Dicas de segurança veicular para o seu veículo e para você. De olho na telinha. As luzes do carro têm papel fundamental para a segurança de todos que convivem no trânsito. Servem tanto para sinalizar, quanto para contribuir com a visibilidade dos condutores. Saiba agora como, quando e em quais situações, cada equipamento do sistema de iluminação deve ser acionado. Também conhecido como farol de longo alcance, o farol de milha serve para aumentar a visibilidade do motorista em grandes distâncias. Este sistema deve ser usado em estradas ou em ruas sem iluminação, no período noturno, e não pode ser acionado quando houver fluxo de outros veículos à frente, ou no sentido contrário, pois ofuscará a visão de outros condutores. O uso incorreto do farol de milha pode acarretar em multa e pontos na CNH. Localizado abaixo dos faróis principais, na parte inferior e dianteira do veículo, o farol de neblina deve ser usado em casos de neblina, tempestades e nevascas. Com projeção de luz mais próxima ao solo, o farol de neblina alcança pouca distância, pois o objetivo é iluminar num nível mais baixo que o farol principal. Por isso, o sistema não deve substituir o farol baixo. Ele também não ofusca a visão de outros condutores que trafegam no sentido contrário, e ilumina com eficiência o acostamento e a faixa central da via. Localizada na traseira do veículo, a lanterna de neblina tem a função de deixar o veículo mais visível em condições climáticas como neblina, tempestades, ou quando a visibilidade estiver comprometida, tanto de dia quanto em períodos noturnos. O acionamento indevido atrapalha a visão dos outros motoristas que seguem atrás. Esta luz intermitente do veículo deve ser usada pelo condutor para sinalizar que o veículo está parado na via ou ainda em situações de emergência, uma ocorrência de perigo, situação crítica, incidente ou imprevisto, segundo o Código Brasileiro de Trânsito. As famosas setas. É a luz do veículo que indica a todos que convivem no trânsito, motoristas ou pedestres, sobre a intenção do condutor em entrar à direita ou à esquerda. A seta também deve ser acionada quando houver mudanças de faixa, para indicar quando o objetivo for estacionar em uma vaga e para pedir passagem na estrada na faixa da esquerda. Não acionar o sistema, acarreta em multa e pontuação na CNH. Use a sua iluminação corretamente e seja feliz!